Olá Manolos, bem-vindos ao episódio 16, como vão vocês? Luísa está aqui conosco, só pra constatar a gente regravou essa entrada umas duas vezes Luísa vacalhou as duas vezes, mas pessoal o reino cresceu ainda mais aqui Eu ainda não tenho uma casa, mas o pessoal já está chegando mais gente ainda Nós temos aqui uma criação de vacas, nós temos essa casa aqui nova do Sushi Boss A prefeitura foi expandida, cadê? É, foi mais ou menos expandida, um pouco mais de baú, agora tem forneces Nós temos esse mapa bem bacana do reino aqui, podemos ver O que? O que é Luísa? O que foi? Nada, foi no comentário de idiota, foi atrapalhar o vídeo Luísa, cadê você? No cavalo Esse cavalo não é seu Luísa? Eu sei Então sai dele Eu não estou nele Nós temos um relógio, temos uma bússola aqui pra informar que os habitantes estão passando Um emblema, sei lá que porra essa E nesse mapa aqui nós podemos observar que nós temos ao norte Um lindo rio que nós podemos construir alguma coisa ali A oeste nós temos grandes montanhas A leste nós temos o mar E a sul mais planícies Então a gente tem bastante... Luísa? Sim Ah não, pensei que era você no cavalo Sim Mas o que mais nós temos de novo aqui? Temos umas casas aqui, essa casa da Luísa, essa casa meio bizarra aqui O que? Você elogiou ela? Não, mas ela... Se você reparar, ela não está certa, Luísa Como não? Olha, aqui vendo o telhado dela Está meio estranho, tem uma pedra ali Certa faca Tá bom Mas tem a casa da Luísa, temos aquela casa ali do... do Rafael Cunfner Funker, sei lá como é que fala isso Funker Temos a casa do Maniloc, também está em construção ali atrás E as coisas estão indo bastante bem Mas eu quero construir uma casa para mim agora Eu só não sei direito onde eu vou construir uma casa Porque... O território está ficando quase todo ocupado O território aqui dentro Não, tem uma parte mó... É, sem nada É, tem uma parte aqui que tem... É, umas... Umas árvores marutas Que a gente pode destruir Deixa eu ver aqui se é um bom terreno Mas eu tenho que pensar ainda em como vai ser minha casa Eu acho que eu vou adotar o estilo que o... Que o pessoal está adotando Tipo o Waffledood e o... Gogeto Nossa, consigo ler o nome daqui, cara E o Gogeto Acho que eu vou construir uma casa tipo essas aí E... Acho que vai ser mais ou menos... Talvez aqui Acho que eu vou construir uma ponte ou uma passagem subterrânea Para poder passar por baixo da plantação ou por cima É... Acho que vai ser aqui atrás dessa... Plantação de cano de açúcar E vai ter um portão novo Que vai dar para a planície Ao sul aqui Acho que vai ficar bacana E... Depois Eu e Luisa Queremos XP Quanto XP você tem, Luisa? Oh! Grife Tá grifando Muralha Quanto XP você tem? É... É... Dezoito Dezoito tudo isso? É... Fica parada para você ver o que é bom Ah... Mas... Que leu... Droga Eu não tenho... Eu não tenho... Não tenho gravel Tem que você pegar uma lava de lei Mas depois eu e Luisa como a gente quer... Quer dizer... Eu quero XP... Porra... Agora eu não tenho terra para tampar isso aqui, Luisa Tampa aqui? Eu tenho Tampa aqui, por favor São dois blocos Será? Será o que? Eu boto Bota, né? Botei Não ali Ih, saí Porra Mas... Eu quero XP, então eu vou sair de noite para caçar monstro Ah, se bem que a gente tem também uma coisa aqui muito boa que o Igor fez Para pegar XP justamente, para não ter que ficar saindo caçando Que é uma mob farm Que está ainda começando Eu não sei se está completamente funcionando Funcional ainda Vamos ver aqui Vamos testar na mob farm Ver como é que está Não, está uma grande porcaria É, mas... Não, até que está funcionando O que ela faz? Pera, ela está de frio Como assim o que ela faz? Que que vocês caras estão... Caraca, o cara se atirou pelas costas? Morre Pô, não morre Morre Pronto Com isso eu posso conseguir mob drops Quem fez isso? XP bem facilmente Quem fez esse negócio aí? O que? A mob farm? É O Igor Desculpa Igor O que que você fez? Puta Eu larguei minha espada de diamante encantada em algum lugar Ah, peguei, peguei Mas eu quero encantar livros para eu poder melhorar a minha espada que é uma bosta E minha armadura que também não é lá essas coisas Eu quero pegar bastante XP e encantar um livro para poder fundir com minhas ferramentas Eu tenho um livro encantado De que? De que? De que? De que? Como assim? De que? Como assim? Qual é o encantamento nessa burra? Fala a boca, meu que respeita Que que é? Cadê? Power 3 Oh, é muito bom Leo, você roubou Não, você me deu Não deu Não Mas o que que você quer? Vamos ver Eu posso usar Nossa, ele é multifuncional esse livro Eu posso ou usar ele para a minha armadura que vai ficar com Protection 3 Eu posso ou usar para a minha espada que vai ficar com Sharpness 3 Ou para o meu arco que vai ficar com Power 3 Eu acho que eu vou usar para o arco Mas não para isso Eu vou fazer um arco novo Ela é minha Bota no meu baú Mentira O que? Fazer um arco novo Porque esse aqui já está quase quebrando E aí eu vou ver quanto Leo O que foi? Você está reclamando o que? Eu trouxe essa bosta Lá do cu do mundo Do outro reino Está entendendo? Você nunca vai usar aquilo, Luísa Acredite em mim E você nem tem mouse Então Quem vai precisar para combate Sou eu Não você E por que não está tocando música? Agora começou a tocar Essa é a música do jogo Não, essa é a música chata Bota essa aqui Essa aqui é mais legal Puta, que porra foi essa? Pronto Essa é mais legal Está ouvindo, não está? Que porra foi essa? O que está explodindo? Esse jogo explodiu É, tem alguma coisa explodindo Lá atrás Não está ouvindo a música? Não Aperta ESC Options Music Não, não é isso Sei lá Mas você vai se vir Ah, o Davi O Davi está online Mas ele saiu do reino Ele saiu do reino Ele cansou de morrer Ele cansou de ter o reino destruído toda vez Então Pô, por que parou a música? Porque o CD sumiu Alguém pegou, eu acho Mas Ele saiu Ele estava cansado de morrer E Agora sim Arco Power 3 Bem poderoso esse arco Mas ele cansou de morrer E saiu do reino Criou uma facção própria E vai tentar Viver sozinho Porque ele cansou Do reino Cansou de perder Para a Arken E Ele simplesmente Rejictou do reino Essa música é foda Muito top Está quase todo mundo de diamante já Full diamante aqui Foi, alguém me deu isso Acho que o Moneylock não tem Só que ele chegou há pouco tempo Mas acho que Estou muito bem Todo mundo de diamante Mas ok Vamos Construir agora A minha casa No meu terreno Que alucina Aquela que eu gostaria Aquela bem pequenininha Eu sei como fazer Quando eu ia arrepiar Mas quem tu faz Mas um tripe de Ai, tu te foda Tá bom Vamos caçar Vamos matar monstros Você tem que fazer isso Quando eu não tiver Vou testar o meu O meu novo arco Agora Que merda Que foi Luiz? Você está muito exaltada Hoje, hein? Ah, agora vai falar Que eu estou exaltada Vem logo Cadê você? Está gravando isso? Que é bom Seus pães saberem Quem você realmente é Vem logo Eu estou no portão Você também estou E aí? Está nada Está no portão errado Então Caceta Buceta Cabeluda Ai, meu Deus Eu não gravo mais com você Está a última vez Fala isso para os seus amigos Tá bom Beleza Valeu Falou Porra Cadê você, Alfredo? Eu estou na frente do portão Com a espada Não está nada Você não está na frente Você está jogando Na alda esquerda Queria poder te bater Só que não dá Porque você está na minha facção Eu não tenho pau, né? Oi? Desculpa Não Luiz, eu tento não explodir Nenhum creeper Esse arco é bem bacana Só que ele não consegue matar Com o tiro Nenhum mob Está com pouco mob Essa noite A outra noite Tinha muito mob Lembra, Léo? Você lembra? Lembro Filho da puta Está com o mouse agora, né? Não vai morrer à toa É Ô, esqueleto Odeio esse cara Ele tem que morrer mil vezes Lá no outro reino Uou, ele me deu um arco Você quer um arco, Luiz? Eu tenho um arco Olha um crepe Olha um crepe Puta que pariu Foi só eu falar Para não explodir não, creeper Crepe Vou roubar seu XP Assim que você matar os caras Ai, como eu podia Que a gente bater agora Eu peguei Sai de perto de mim Tá bom Vai para norte Que eu vou para sul Vamos limpar essas planícies Cara, que tem que tirar Essas plantas Tem uma cascata mó marota ali De lava Eu sei Vamos até lá Partiu Eu queria poder te jogar Dentro dela Só que não dá Eu também queria Nossa, temos os mesmos Pensamentos malignos Olha Villagers Eu nunca mais vi uma vila Na minha vida Não A gente encontrou Uma bem grande Tá em falta Toma vaca ali Você não queria vaca, Luiz? Você é vaca Erram A única vaca aqui é você Você tá gravando isso? Claro 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 Puta que pariu Ai, ai Vamos lá Senhora vaca Eu preciso do seu couro Cala a boca Eu não tô falando com você Viu? Eu falo com a vaca Você acha que é com você Olha Tem duas bruxas ali Puta que pariu Você Você também é bruxa Você é vaca bruxa Caralho Leo, cadê você? Eu tô Eu tô aqui, mano Calma Porra Tá cheio de bicho Parecia um moinho De longe A gente podia fazer um moinho Um moinho São legais Não é não? Ih, ali tem duas bruxas Cuidado São suas irmãs Né? Posso me dar bem com elas Tem que matar de arco Porque elas são perigosas É, eu tô sem arco Pronto XP Gimme XP Nível 5 Nível 20 Daqui a pouco amanhece Daqui a pouco amanhece Daqui a pouco É, porra Eu ganhei uma espada de Picareta de diamante Aqui do Waffle Dude Opa, porra De onde veio isso? Epa Morra Bruiza, cadê tu? Você vai acabar morrendo Tem mais de bruxa aqui, Leo Onde? Onde? Seja mais exata Do outro lado Comida Comida, comida, comida Ah, tá aqui Cadê? Tô vendo Lolo, lolo, lolo Opa, nasceu uma ganha aqui De esqueletons Agora Eu odeio esqueletons Eu gosto de Todas as minhas fortes Eu odeio esqueletons Eu gosto de matar eles de longe Pronto E eles dão flecha O que é bom Muito bom O que mais? Quem é aquele cara? O Igor também tá caçando conosco Pelo visto Quem vem? Quem vem? Pode vir, aranha Morreu Eles podiam ter trofado Mas o Igor tem uma espada Muito mais foda que eu Oh, lolo Caçando aqui Vaca Preciso do seu couro Vaca 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 Luiza Desculpa Quero você Pronto, amanheceu Vamo voltar Vamo voltar Vamo Eu tenho que acabar minha casa Eu vou acabar aqui De matar os bichos Vou acabar minha casa Já Já não tem mais bicho quase Vou roubar suas Boa Luiz Mano Você é caúra, né? Pode ser Esfoder Filha puta Quanto Ai Filho da puta Bota aqui Ai Angelique Alucina Porra, não dá Mano Morre Não Obrigado Caraca A comida acaba muito rápido Eu odeio isso Ah não Aquele iskereton é meu, Léo Qual? É nada Ah não Eu quero aquele encantado, Léo Vamos ver o que ele dropa pra mim Puta, tem uma ganha de aranha aqui Pelo amor de Deus Eba, ele dropou Opa, ele dropou Um monte de armadura de ouro aqui Caralho Porra, a ouro é meu Me dá Vamos ver Olha, tem uma disparada marota aqui, ó Você quer Pronto Isso vai pro baú público Vai pro baú público essa armadura Eu tenho cela Não, Léo Puta que pariu Era meu iskereton Não, o que? Eu tô falando do cavalo No chat O que você tava O que que é? Desculpa Por ter roubado seu iskereton Eu queria um cavalo Poxa Eu queria um cavalo Ok Vamos, vamos Luísa, vem aqui Você vai aprender a ser A ser muito Prestativa Guarde tudo que você não usa Aqui No baú público Olha como a gente já tem aí Porra, cadê você? Cadê você? O que você não usa, Luísa? Guarda aqui No baú público Porque outra pessoa do reino Pode vir a precisar Léo, quando foi o último episódio Que você postou? O 15, ué Qual mais? Eu não vi nenhum dos trechos Isso que é uma boa profissional Ah, porque Porra, eu participei Pra você ver Tá bom Vou tentar acabar a casa Ok, pessoal Acabei aqui minha casa Não demorou muito tempo Eu fiz uma casa meio simples Não tem nada de mais Não é muito grande Uma casa bem normal Pequena por dentro Tem tudo que eu preciso Acho que ela tá ok Ela não tá a casa mais bonita do reino Mas ela tá aceitável Tal Talvez eu expanda ela Ou melhore ela no futuro Mas essa é a minha casa E eu acho que eu tô contente com ela E também outra coisa que eu queria mostrar É que eu tenho um cavalo aqui Que me deram, na real Que é esse aqui Que é o Rogério Terceiro Que eu nomeei, claro Pra manter Continuar a linhagem de Rogério Prosperando Então, esse foi o episódio 16, pessoal Espero que tenham gostado A Luísa já foi embora E um abraço Até mais E um abraço E um abraço E um abraço